Bom dia meus queridos, estamos aqui numa aula assíncrona, na última aula remota nós tratamos sobre HTML básico, vamos continuar ainda neste vídeo sobre o mesmo, vamos terminar este assunto e depois iniciar com JavaScript. Iniciar mesmo, conhecer as primeiras tags, muitos aqui da nossa cultura, mas trabalham já, estão em um nível muito avançado, mas temos que lembrar que boa parte também não sabe e a ideia do curso é ensinar isto. Não estou querendo dizer que aqueles que sabem não deveriam estar aqui, pelo contrário, estão e agradeço porque vão auxiliar aqueles que precisam aprender e ainda não conhecem, não tem o conhecimento, até mesmo porque nós estamos num número bem grande e podem surgir muitas dúvidas e quem já está no mercado de trabalho já conhece bastante e sabe dos problemas do dia a dia. Vamos ter aqui então várias noções reais. Bom, dito isso, estamos aqui na nossa, essa, essa página aqui é uma página que, bom, a gente vai vir daqui a pouquinho, eu tenho aqui uma página, né, já conversamos sobre as tags, sobre as tags principais, essas mais básicas, né, e construcionamos uma página bem aleatória, né, sem muita firula, né, bem aleatória mesmo, sem cores, apenas tratando as tags de título, parágrafo, enfim, e agora estamos aqui com uma mesma, não mesma página, mas um outro arquivo, né, para que eu possa manter para vocês, que ao ser executado, né, ser interpretado no navegador, né, aqui, né, ele está com alguns erros de carácter, a gente vai verificar isso depois com o tempo, isso não é o cor, né, mas está sem cor nenhuma, está branco e, bom, nós sabemos que é atraente para o usuário termos páginas com cores, imagens, tudo que tem direito, né, da questão visual, até porque senão, né, não haveria necessidade de termos uma página web, teríamos apenas um, uma tela de prompt, estaria o suficiente, entrei o bastante já. Então, vamos ver algumas, é, alguns atributos, né, que quando estabelecidos alguns valores, eles nos trazem algumas, é, eles transformam a nossa página. Então, vamos colocar uma cor de fundo, porque esse branco não está legal, e vamos utilizar aqui o atributo bgcolor, background, color, ele, bom, muitas vezes ele acaba não entendendo, então, vamos usar essa abreviação aqui, bgcolor, cor, eu posso escrever a cor, né, red, green, eu gosto de trabalhar com hexadecimal, uma questão minha aqui que eu tenho um padrão estranho que não vem ao caso, e eu gosto de usar o mesmo, né, sempre, ou quase sempre, não, tá bom, sempre, E, ao colocar uma sequência de números aleatórios, eu salvo e exibo em tela, né, Opa, legal, agora temos uma cor, né, o problema é que essa cor aqui tá horrível, tá péssima, nossa, não consigo nem enxergar o texto, né, Eu tô olhando por aqui, porque aqui a gente consegue ver o corpo, né, o título, olha lá, super, super chato, né, Enfim, deixa eu fechar aqui que não vai dar mais ao caso, essa cor tá horrível, aí é uma dica e truque pra vocês, existe, né, uma página da Adobe Color, que ajuda nós, pessoas fluentes em cores, A utilizar algumas paletas, então, por exemplo, eu vou pegar essa mesma cor que eu coloquei aqui, né, Então, essa mesma cor, vou usar, sei lá, o, complementar, né, jogo em uma dessas casinhas aqui, né, E ele vai trazer as cores que mais combinam com essa mesma cor, eu vou pegar, então, esta cor bege, eu gostei dela, né, Então, a Adobe Color, tá, é super interessante, ajuda, enfim, nós vamos ter pessoas muito boas com back end, Mas, às vezes, você precisa dar uma paleta nessa, enfim, né, você precisa ter um pouquinho de ideia de cores, E você não tem toda aquela luz, né, artística, então, fica uma dica aí, eu mesma uso bastante, porque, enfim, Né, ok, né, não precisamos falar que foi uma beleza na minha primeira exibição, Ah, aqui é a página do YouTube, né, então, onde vai estar gravado depois a aula, Ah, ficou menor, agora eu consigo enxergar meus títulos pelo menos, ok. Ok, então, a gente mudou a cor de fundo da nossa página, mas só do corpo inteiro, só do corpo inteiro. E se eu quiser mudar também, aqui, apenas, não deixar o corpo inteiro, mas neste título, né, eu ter, aqui, por exemplo, uma cor especial para ele. Bom, eu posso também usar águas de cola e tal, mas existe uma outra, um outro atributo, Que nos permite colocar dentro deste várias propriedades, e assim trabalhar com uma formatação, né, única, por exemplo, né. Vamos fazer aqui um exemplo aqui para vocês, stylo, né, colocar as propriedades, aí eu falo, ah, eu quero que o fundo seja tal cor, Eu quero que a letra seja tal tamanho, eu quero que a letra seja tal cor, então, eu posso colocar quantas propriedades eu quiser. E esse stylo, ele é para, pode ser utilizado em qualquer outra tag, então, eu posso colocar meu body, eu posso colocar dentro de um parágrafo, Vou fazer aqui dentro do H1, para a gente não se demorar, não se demorar muito, né, em cima de algo que é, em basal, que é simples. Mas vale entender essas coisinhas. Então, eu vou colocar aqui, ó, back, ground, color, já traz, o sublime é legalzinho, né, porque aí traz para a gente, né. Mas eu poderia muito bem saber de cor de salteado, né, eu vou ser sincera, eu não sei de cor de salteado, essas propriedades todas. Então, eu vou lá no meu site suporte, né, opa, não, esse aqui não, é esse aqui, e vou colocar uma cor legalzinha para dar uma diferenciada aqui, né. Então, eu vou pegar essa cor aqui, né, que conforme esses meus parâmetros está combinando, né, eu posso alterar tudo o que eu quiser, ele vai fazendo as jogadinhas para mim, isso é bem legal. Então, eu vou, no sublime eu vou e coloco o meu, claro, não posso esquecer de colocar o hexadecimal, senão eu não vou entender. Então, ok, vamos ver como ficou o meu background, então, antes de fazer algumas, atribuir outros atributos, atribuir outros atributos, né, atribuir outras propriedades a esse atributo, né. Então, ctrl s, vamos aqui no site, opa, ó lá, ficou uma faixa deste tom por cima do meu buddy. Então, o que acontece, o buddy já está com um background, bonitão, né, só que por que ele não, este do título não ficou também da mesma cor? Porque, o que acontece, se eu não definir background nenhum, por exemplo, vamos acrescentar aqui um parágrafo, vai, não ia mais um lá. Se tem aqui um parágrafo, né, um parágrafo, é, teste, 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 um, dois, três, teste, som, um, dois, três. Isso aqui é um dos cantores, né, eles, é, faziam esse teste. Então, ctrl s, vamos ver como ficou aqui, né, vou ver a página. Olha lá, o parágrafo, ele também pegou a cor de fundo do meu buddy. Se vocês lembrarem, né, e conseguirem lembrar, se já tiveram isso, o pai, ele vai ter várias propriedades, e os filhos vão herdar essas propriedades, caso eles também não tenham essas mesmas propriedades já especificadas. Como eu não especifiquei para o parágrafo a cor de fundo, ele foi buscar, numa tag acima, essa informação. E no fim das contas, então, eu trouxe esse pêssego aqui, nessa cor de pêssego bonita. Gostei. Então, ok. Ah, também eu posso trabalhar com, é, o tamanho da minha fonte, né. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar o tamanho da fonte, e aí para vocês verem que, como eu estava falando aqui, o H1, o fato dele ser H1, não significa que ele é maior em tamanho, mas sim a prioridade dele dentro do site interno, é o que conta, é que eu vou aumentar o tamanho desse parágrafo. Como, né, eu vou fazer o mesmo, vou colocar o mesmo style aqui dentro do parágrafo, né, style. E aí, aqui é...